Foi destaque no Benfica, brilhou no Mônaco da França, é titular absoluto em sua seleção, conquistou diversos títulos com o Manchester City, vai estar na Copa do Mundo de 2022 e foi punido por uma brincadeira. Mas afinal, você sabe onde Bernardo Silva começou sua carreira? Está jogando o benção na decepção? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é inscrito do canal, se inscreva agora mesmo para fazer o nosso trabalho. Assim, você recebe mais vídeos como esse. Bernardo Mota de Carvalho Silva Mais conhecido como Bernardo Silva, nasceu em agosto de 1994. Em Lisboa, Portugal Bernardo Silva começou sua carreira nas categorias de base do Benfica de Portugal. Ele sempre se destacou como um garoto ágil e excelente planejador de jogadas. Ao completar 19 anos, Bernardo realizou sua estreia oficial como jogador profissional do Benfica, em outubro de 2013. Na temporada 2013-14, Bernardo Silva atuou ativamente no Benfica e contribuiu muito para que o clube pudesse conquistar uma premiação tripla, faturando o título nacional como grande campeão. Bernardo Silva foi emprestado para o Mônaco da França, na temporada 2014-15, sendo contratado um tempo depois pelo clube, por 15 milhões e 700 mil euros. Na temporada de 2016-17, foi um dos destaques do Mônaco ao lado de Falcão Garcia, Mbappé e Fabinho, uma excelente campanha que a equipe francesa realizou na Liga dos Campeões, eliminando equipes como Manchester City e Borussia Dortmund, mas terminou em quarto lugar após ser eliminado pela Juventus. Além disso, também foi fundamental na campanha que resultou na conquista do Campeonato Francês. Após ser destaque do Mônaco e ser alvo de várias equipes na Europa, em maio de 2017 foi anunciado como reforço do Manchester City, numa transferência de 50 bilhões de euros. Durante seu primeiro ano no Manchester, logo naquele início de atividades, a equipe já estava caminhando rápido em direção de toda a Premier League, e Bernardo com certeza fez a diferença, para que aquela conquista pudesse ser agilizada. Ele realizou naquele período inicial 35 aparições e garantiu seus 6 gols para a equipe. O craque Bernardo vem atuando na seleção portuguesa de futebol desde 2013. Até o momento ele tem 15 gols e 18 assistências em 86 jogos, e conquistou apenas a Liga das Nações da UEFA de 2018 e 2019. Bernardo Silva se envolveu em uma polêmica em setembro de 2019, por fazer uma brincadeira de mau gosto com Mendy, seu ex-companheiro de time. Ele comparou Mendy com o mascote de uma marca de doces e foi acusado de racismo, mas Mendy não se ofendeu e o respondeu de forma amigável. Essa brincadeira gerou para ele uma multa de 50 mil libras, transformando para reais o valor fica em torno de 270 mil, ele também foi suspenso por 6 jogos. Bernardo Silva adotou em sua vida um costume de permanecer durante uma hora deitado no gramado do campo, com seus olhos fechados depois de cada sessão de treinamento realizada. Essa meditação constante, de acordo com especialistas e pesquisadores, ajuda muito a treinar o cérebro humano para aumentar a capacidade psicomotora do atleta e também agilizar os processos elétricos do raciocínio do cérebro, algo tão necessário durante os jogos que exige decisões rápidas em frações de segundos. Até o momento, jogando pelo Manchester City, Bernardo Silva conquistou duas Premier Leagues, quatro Copas da Liga Inglesa, duas Supercopas da Inglaterra e a Copa da Inglaterra de 2018 e 2019. Apesar de fazer uma partidaça no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, não conseguiu bater o Real Madrid, que venceu jogo contra o Manchester City por 3x1 em um jogo histórico. Bernardo Silva vem jogando bem. Em sua temporada atual, ele marcou 13 gols, 8 na Premier League, 3 na Liga dos Campeões e 2 na FA Cup, em 46 jogos. E pra você que é fã dele, pode ficar feliz porque ele vai disputar a Copa do Mundo de 2022 no Catar, ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia. Mas e você? Sabia um pouco da carreira de Bernardo Silva? Viu ele jogar no Benfica? Acha que ele vai ter destaque na Copa do Catar? Deixa nos comentários! E não se esqueça, é claro, de deixar o seu like no vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau tchau!